Do jeito aqui ó, do jeito que o Renato tá fazendo, né? Churrasquinho gostoso, eu adoro, gente. Fim de semana, pegar uma churrasqueirinha, juntar os amigos, botar uma caixinha de som. É ou não é verdade? Muito boa tarde, Rafael. Oh, que maravilha. Boa tarde, você que está em casa acompanhando o Com Você. Nada melhor do que comer um churrasquinho. Uma hora dessa, ufa, nem se fala, viu, Rafael? E você que tá em casa, ainda não almoçou, ainda não comeu aquele churrasquinho da hora, vou dar uma dica pra você. Eu, particularmente, também adoro final de semana um churrasquinho. E tu sabe qual a grande vantagem dessa churrasqueira, Rafael? Ela é elétrica. Começou bem. Não faz fumaça. Ah, não faz fumaça também. Não, não faz fumaça não, amigo. E você coloca em qualquer espaço da casa, é prático, fácil manuseio, inclusive pra montar e desmontar. Inclusive, deixa eu só colocar o parênteses aqui. Semana passada, nós trouxemos um médico especialista e a gente falou sobre essa questão do churrasco. E ele disse, o churrasco mais saudável é o que é feito em churrasqueira elétrica. Tá vendo aí? Uma oportunidade. Pois é, é uma oportunidade de você também comprar a sua churrasqueira e cuidar da sua saúde. E você vai encontrar essa churrasqueira belíssima no nosso alto atendimento. Presta atenção. É boa, é prático. Gente, o preço você vai conferir. Olha só. Acredite, R$ 89,00 à vista ou 10 parcelas de R$ 8,90 sem juros. Bom demais, viu? Para pra pensar você de casa aí. Quanto você gasta com carvão todo fim de semana pra fazer um churrasco? Nunca mais vai precisar de carvão aqui, né? E aquele melamela, né? E aquele melamela. E aquele fumaceiro. Fumaceiro, incomodando os vizinhos. E as roupas. Nossa Senhora. Agora, pra completar a festa, ouvindo uma música bacana numa caixa de som e tomando aquele suquinho, água gelada. Ô, aquele refrigerantezinho da hora. E eu tenho essa caixa térmica. Você leva pra qualquer lugar, pra um piquenique. Olha que maravilha. Olha, lá na praça da tua cidade, do teu bairro. Nossa, pra garotada fazer a festa. 26 litros é a sua capacidade. Sabe quanto custa os preços? Vai, vai. Conta aí, conta aí. Gente, só 50 em Nova Vista, ou 4 parcelas. Tá muito bom. 4 parcelas de R$15,90. Tá bom ou não tá? Gente, vocês não vão gastar nem R$200,00 pra ter isso aqui tudinho, completo, pra ter um churrasco no fim de semana. É verdade. E bom demais. Bom demais. Colinha de ofertas do Armazém Paraíba. Aproveita, vá no alto atendimento. Esse preço é válido pra todas as nossas lojas. E tem um plantão domingo, viu? A loja do Mangabeira Shop, de portas abertas até 22 horas. José Potaveira, Baê, Gásio e Santa Rita, menino. Então, ó, já sai pra comprar e já chama os amigos, já vai fazendo a festa toda em casa, já, né? Você compra e leva na hora, viu? Ó, é com a farofinha. Eita, coisa boa! Guarda aqui esses rascinhos ali, que daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou comer, tá bom? Beleza! Beleza! Gente, daqui a pouco, tem um pernambucano que já veio aqui no Com Você, trouxe muita alegria.